Ok Hoje eu acordei inspirado rapaziada E decidi que eu vou aprender a tocar guitarra mano E por coincidência tá rolando agora um festival de rock mano Pra vocês poderem assistir esse show comigo agora Clica nesse botão e inscreva-se aqui embaixo rapaziada É só clicar, vai, clica aí que eu espero Qual será a banda que vai tocar? Vamo ver aqui Ué É o Rangue Preto? Ué Piriwi Vem ao fim de supão Qualquer sobrevivente que passará minha frente É o maluco igual Atrás girapaz, ninguém me amarrar Sou uma versão do Rangue, muito mais bizarra Mudar a cor do Rangue, 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 Rangue Mano, como assim? Tu nem é um personagem, só serve pra ser uma skin Enfim Pode vir Disse que ninguém te amarra Tem os dedos grandes, mas pra ganhar você não tem garra Tem um garra assim, então vem pra brigar E tua boca sempre quer ser mastigado Desse o da Bahia, me escolha aí Com qualquer prédio eu vou fazer doer Deixe um buzete pra fora pra endividar você Que coisa louca, cheia de defeito Teu verso não causa efeito Tento as boca e com nenhuma Você rima direito Meu rap é perfeito, sem causar intriga Sempre tá com fome porque a comida sai pelo buraco da barriga Olha pra mim, tem vários olhos, acho que pode notar Até no meu braço tem alguns pra te encontrar Em qualquer lugar e sempre botar lá No project pra ver, não passa mal E acaba com seu canal, é meu projeto principal Sou relíquio e sente o feeling Até no rock eu rimo e amasso o kill E antes que eu te humilhe, acabou Ele vira e vai embora Tô esperando monstros novos Tava no calinheiro porque teu braço tá cheio de ovos Sou o killer, tipo ser alquiler Não é segredo que até os brinquedos Dessa fábrica que me tem medo Sou cruel, o mais macabro e mais violento Me respeita, eu sou muito mais que experimento Rangue azul, rosa, preto, várias cores, não entendi Ué, eu já não tinha ganhado do Rainbow Friend É um experimento mais, rima cê não faz Tu perdeu na próxima, experimenta, treina mais Toma Clique aqui na tela Eita Baixe agora essa skin irada no Musa Humano Game Clica no primeiro link na descrição E jogue agora com essa skin Clica aqui na tela pra assistir essa outra batalha que tá muito louca E clica aqui embaixo pra me ver jogando vários jogos Até daqui a pouco Boa! Boa! Boa!